Nossa, como ela tá linda hoje! Aonde é que você vai assim, hein? Eu tô vendo que o dia está muito agradável. Mas, quem me lembra, não deixei ninguém sair. Ai, mamãe, eu tô indo na casa da tia Débora. Mas é se você deixar, né mãe? Eu tô achando o dia tão lindo hoje. Você deixa? Pra onde que vai? A garota zumbido da Walking Dead? Com o sino na costa? O que é que tu tá falando aí, invejosa? Já chega, meninas! Você está mentindo pra mim, chameau? Mãe, é lógico que não. Essa minha irmã tá muito fofoqueirinha. Ela devia tomar de conta da vida dela. Já chega, meninas! Eu já falei que vocês têm que se unir. Vocês são irmãs, gente. Ai, pra que tanta briga? Só porque eu falei que ela se parece com o zumbido da Walking Dead? Zumbi, zumbi, é tu! Com essa tua cabeça de coelhinha mal criada. Menina, chega! Tchau! Tchau! Obrigado.